Olá, viajantes! Nós chegamos aqui em Pedra Azul, Espírito Santo. Nós viemos conhecer o agroturismo Valentim e um pouco da história dessa família. Então, vem com a gente conhecer. Olá, bom dia! Oi, bom dia! Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer, Núbia! Então, a gente vai conhecer um pouquinho agora do agroturismo Valentim, as nossas delícias. A gente está curioso! A gente chegou a ver no supermercado, né? Então, a gente tem que conhecer essa produção. Então, aqui é uma agroindústria familiar, a família Bergamin e Pizzol. São duas famílias de origem italiana. E a fazenda, onde está a lojinha aqui, pertencia ao meu bisavô. Ele era italiano, veio com 9 anos de idade pra cá. Legal! E a fazenda sempre foi, né? Manteve as atividades agrícolas, mas também a produção de leite. E aí, a gente... Minha mãe assumiu o serviço de fazer o queijo da fazenda, né? Então, ela... E desde pequeno, na família dela, também era uma família tradicional que produzia leite. E ela já fazia esses queijos. E aí, a gente cresceu sempre nesse ambiente. Eu saí pra estudar em Viçosa, lá na Universidade Federal de Viçosa. E fui fazer zootecnia, né? Que é o nutricionista animal. E de lá, eu fui trabalhar numa fábrica de laticínios, em Minas Gerais. E lá, eu acabei conhecendo meu marido. Eu cuidava da produção de leite daquela indústria e ele do gerenciamento da indústria. E aí, surgiu a ideia de fazer iogurte. Então, além do queijo, a gente quis também fazer iogurtes. E aí, a gente começou com um experimento caseiro, fazendo o iogurte de garrafa. Que no início eram só três sabores. Que é esse daqui. Essa daqui é a Geise. Vem cá, Geise. Olá, prazer. Olá, tudo bem? Prazer, pra Geise. A Geise é minha cunhada, mas é igual a irmã. Pra se tirei. É. Então, o que a gente fez com os queijos, com os iogurtes, foi colocar produto de qualidade e produtos mais naturais. Então, a gente trouxe as frutas de volta pro produto. Eles não passam por bombeamento. Então, eles têm uma textura, uma consistência muito maior do que um produto industrial, né? Que passa por grandes equipamentos. E tem um sabor de feito em casa. Feito com amor, de família mesmo. Porque em cada processo, tem alguém da família. Seja da produção de leite, passando pelo laticínio até chegar aqui, sempre vai ter o zelo, o cuidado de alguém da família. Então, esse é o iogurte tradicional, é o iogurte líquido. Ele... Esse aqui é o sabor morango, né? Vocês vão ver que ele é bem consistente. É alho. Tem pedaço de fruta, tá vendo? Não, só pela textura você já vê a diferença, né? Quer um pouquinho aí? Câmera só fica filmando. É, a câmera não vai poder soltar a mão agora. Mas eu vou deixar seu copinho separado aqui, tá? Agora a gente vai pegar um grego aqui também. Esse é o iogurte tipo grego. A diferença do grego para o líquido é que no grego ocorre, né? Você coloca os ingredientes que são leite, fermento, açúcar. Só que nele se adiciona uma proteína de leite. Como se fosse um leite em pó. Então, além do leite líquido usado para fazer o iogurte, vai essa proteína, o que deixa o produto com duas vezes mais leite, duas vezes mais proteína. Então, você vê que a massa já é um pouco mais... É, as pessoas até confundem com sorvete. Então, aqui estão as frutinhas, ó. Esse aqui é o blueberry. Vou deixar o câmera aqui, ó. O Rafa com água na boca aí. Morrer de vontade, experimentar. Eu vou colocar essa câmera aqui. É, vou ter que botar no tripé. Vou participar desse aí também. Olha isso. Então, é bem interessante. Nessa linha, a gente tem alguns sabores mais exóticos, como café. Que bom, né? É, baunilha com as favas. A gente não usa a essência da baunilha, a gente usa a fava dela. É, açaí e banana, que tem sido um produto muito diferente, né? Mas a gente conseguiu encontrar um equilíbrio. Além de coco, morango diet, amore morango. E a gente tem um outro produto também, Nubia. Que é o... A gente acabou de lançar. Chama Caprichos de iogurte. É um iogurte com bicamadas. Então, ele tem camada de geleia de fruta, que nós mesmos fazemos. Nesse caso, aqui são as frutas vermelhas. Amora, morango e framboeiras. Esse aqui é pra você experimentar. É bom que você não vai precisar almoçar, né? É, porque hoje é lá o almoço. Então, Nubia, agora a gente vai conhecer um outro derivado, né? De leite, que são os queijos. A gente trabalha... Hoje são três tipos. O queijo frescal, Minas Meia Cura e o Minas Meia Cura temperado. Antes da gente experimentar aqui, a gente tem um queijo que é em formato de coração. A gente mandou fazer uma forma exclusiva pra ele. E qual que é desse coração, né? O nome Valentim, que é o nome da nossa marca, ela conta um pouco da história da nossa família. O santo São Valentim é um santo aqui da igrejinha que tem na fazenda. E a minha avó fez uma promessa. Ela tinha um filho que tinha um problema de desmaio, ele tinha epilepsia. E no Brasil, o santo São Valentim, ele é conhecido como o santo protetor dos desmaios. Por esse motivo, ela fez a promessa, caso ele se curasse, ela faria uma igreja. Depois, ela conseguiu a graça. Mas existe uma segunda versão, que o santo São Valentim é o santo dos namorados. Ele era um bispo romano e lá na época do imperador Carlos III, alguma coisa assim, ele proibiu o casamento, porque ele precisava juntar os homens pra fazer o exército dele, né? Na expansão do Império Romano. E o bispo começou a fazer casamentos escondidos, porque se o cara fosse solteiro, ele tinha que se alistar. Então, os casados poderiam sair fora dessa obrigação. E aí, ele ficou conhecido, então, como essa pessoa que os outros recorriam pra fazer os casamentos. E aí, né, teve aquela história trágica, foi preso, morto. E as pessoas continuavam pedindo a intercessão dele pra que eles conseguissem as suas graças. E aí, então, ele foi conhecido como santo. Nos namorados, no dia 14 de fevereiro, é comemorado o dia de São Valentim. Ou, em outros países, o Valentine's Day. E aí, a gente fez essa homenagem, que é o Valentim, é um cupido. Inclusive, esse cupido foi criado lá em Minas Gerais, na Casa dos Quadrinhos de Minas. Fica lá em Belo Horizonte, que fez um cupido que é apaixonado por iogurtes e queijos, né? No caso. Então, vamos experimentar aqui o queijinho frescal. Aqui tem o queijo Minas meia pura. E, por último, o nosso produto, que é a manteiga. A manteiga, ela é feita a partir da gordura que nós tiramos do iogurte diet. Então, a gordura que a gente tira daquele tipo de iogurte, ele... Ela recebe a adição de um fermento, por isso que ela chama maturada. Esse creme de leite, ele passa de 10 a 12 horas em fermentação. Durante a fermentação, vai acontecendo a liberação de compostos aromáticos, que vão dando mais sabor. E também vão deixando a textura bem mais aerada. Então, você vê que tem uns pontinhos aqui, como se fossem bolhas de ar. Essa daqui, ó, inclusive, você vai vendo... Ela tem um restinho de leite, né? Que é essa aguinha aqui. Justamente mostra o quanto ela é natural. Ela é... Quem prova ela lembra muito da manteiga que era feita antigamente. Você vai ver que ela tem um sabor bem característico. Bom, agora que você degustou bastante, né? Mas pode continuar degustando. Só não para, sabe, gente? Que é muito bom. É, a gente vai te convidar para conhecer o nosso espaço. Núbia, essa daqui é uma das atrações do nosso jardim. Essa aqui é a jade. Ela é uma planta trepadeira. Inclusive, está cheia dessas abelhinhas aqui. Que não mordem, para a gente ficar tranquila. Eu estava observando. A cor dela é muito diferente. É, essa é a jade azul. Ela é uma planta que tem nessa cor e tem laranja. Mas essa azul, ela é mais incomum. Então, todo mundo que chega aqui fica encantado com a tonalidade dela. Aqui é o nosso viveiro. Aqui é onde as crianças ficam muito encantadas. Porque elas têm oportunidade de alimentar os animais, de pegar na mão, de poder fazer carinho. E ter esse contato mesmo, né? Com aquilo que não tem no dia a dia. Esse aqui é o espaço, depois que os animais são desmamados, eles vêm para cá, onde eles vão receber o leite. Nessas estruturas que imitam o teto da mãe, né? Aqui, ó, Núbia, se você ver, tem um bico aqui. Aí eles colocam a boca, a gente coloca o leite aqui. E eles fazem isso duas vezes ao dia. A gente tem aqui até... Esse daqui tem dois dias de vida, esse bezerrinho aqui, ó. Tá novinho. Tatiana, então eu gostaria de agradecer por essa experiência aqui. É uma experiência tanto de vivência do local e de sabores. Então, muito obrigada por nos receber aqui. Imagina. Foi um prazer receber vocês. Agora que já conheceram o caminho, quando estiver passando pelo Espírito Santo, tem que bater ponto aqui, tá? Com certeza, porque esses sabores vão deixar saudade. Então, pra você que quer conhecer também esse local, fica aí o nosso convite pra você conhecer as regiões da montanha, os capixabas. E claro que nós, o Viajar com a Economia, viajamos e damos aquele desconto pra você conhecer esse local como um convite. Adquirindo o seu e-book, Edição Espírito Santo ou Edição Nacional, você apresenta aqui o seu voucher de desconto junto com o seu CPF e o seu código pra utilização e recebe 15% de desconto na sua compra. É o Viajar com a Economia viajando, tendo essas experiências incríveis e te convidando pra embarcar nessa viagem conosco. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e continuem tendo uma boa viagem.